Estou vendo, por isso estou aqui com a capinha de gorrinho aqui, vou mostrar aqui o carro do Rui, carro que comprou esta semana, fala um oi aí Rui. É, alô, tudo bem? Não tem nada, chuveira, ué, 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 bora. Vou mostrar o lado bom agora, já mostrei os homens feios, mas agora aqui tem coisa boa, o mar. Não é o Omar, nem o Osmar, é o mar arrebentando aqui, dia de chovendo, mas o lugar aqui é muito bonito, então vou terminar aqui, valeu, tchau.